Saíu ele em busca Saíu ele em busca do pão Pra sustentar os seus Tentando esconder a emoção No momento do adeus E agora sozinho na estrada Imagens na noite calada A pista, as curvas, os filhos E a mulher amada No rádio a canção Recordava-lhe um companheiro Falava da vida e o sonho De um caminhoneiro Mais forte a lembrança de casa De repente em plena lombada Dois homens armados, um tiro E uma vida acabada Deus este mundo é injusto Não, eu não posso aceitar Deve haver outro mundo Em outro lugar Onde não haja cobiça E tanta maldade em vão Matar um pai de família Por um caminhão Não, eu não posso aceitar Não, eu não posso aceitar Não, eu não posso aceitar No rádio a canção Não, eu não posso aceitar Não, eu não posso aceitar Deve haver outro mundo Em outro lugar Onde não há cobiça Onde não haja cobiça E tanta maldade em vão Matar um pai de família Por um caminhão Amém